Pai, primeiro eu gostaria de falar com os meus filhos. Eles são tão consumidos no quadro do mundo. Nossa! O que eu faço pra agradar os outros é insano. Eu quero que todos gostem de mim. Eu quero que você goste de mim. Você, 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 eu quero que você goste. Eu quero que você goste muito de mim. Eu quero que você, eu quero que você goste de mim. Eu quero que você goste de mim. Eu quero que você goste de mim. Eu quero que você goste de você, 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 você. Eu quero que todo mundo goste de mim! Absolutamente todo mundo! Eu quero que você goste de mim! Você! Eu quero que você, 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 você... Eu quero, eu quero que todo mundo, todo mundo goste de mim! Eu quero a unanimidade, a unanimidade! Eu sou aquilo que poderiam me chamar de sintática compulsiva. Silêncio, nem pensar. O que poderiam pensar de mim no silêncio? O que poderiam pensar de mim na... Pá, 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 pá! Perfeito! Querido pai! Certas feridas. Certas feridas. Certas feridas. Certas feridas. Certas feridas. Certas feridas.